A Polícia Civil do Distrito Federal procura por pelo menos quatro homens envolvidos em um assalto a uma perfumaria em Águas Claras. O crime aconteceu no último dia 24, agora de outubro, durante a madrugada. Câmeras de segurança registraram ali parte da movimentação. De acordo com a polícia, eles estavam em um carro, uma HB20 Prata. Quatro homens, um deles ficou no carro e os outros três entraram na perfumaria. De acordo com o dono da perfumaria, ele informou a polícia militar e depois a Polícia Civil, furtaram 400 itens da perfumaria, o que totalizou ali 200 mil reais em prejuízo para o proprietário. Ele disse que não foi informado do assalto durante o momento. As câmeras, o sistema de monitoramento não informou aí o proprietário. Ele ficou na bronca com a empresa que cuida disso. Mas isso é um outro assunto. Agora, voltando a respeito desse assalto, né, que as câmeras registraram, ele também informou o prejuízo, né, no valor de 200 mil reais. E a Polícia Civil agora procura por esses homens, pelo menos quatro envolvidos, nesse assalto de 200 mil reais a uma perfumaria em Águas Claras.